Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 124, Domínios dos Mestres E Lancelot se prepara para iniciar o combate, entrando em modo ofensivo, ou se preferir, o modo Lancelot. Assim como Nanachi, que assume sua postura de ataque, ou se preferir, o seu estilo espadachim, o sem coração e sem amor. Ambos estavam prontos para decidir quem era o mais habilidoso, o mais forte, o vencedor. E Nanachi é o primeiro a atacar. Usando sua espada, ele dispere um golpe cortante, do qual Lancelot se esquiva facilmente e rapidamente faz seu contra-ataque. Porém, seu golpe é facilmente bloqueado por Nanachi, que usa apenas um dos seus braços. O espadachim parte para um combate corpo a corpo. Ele segura o braço de Lancelot bloqueando qualquer movimento do rapaz. E em seguida, ele arremessa Lancelot contra o chão. Mas Lancelot, surpreendentemente, gira o seu corpo de uma forma surreal, evitando o choque contra o chão. E naquela mesma posição, ele usa seus pés para ganhar impulso e chutar Nanachi. E ao mesmo tempo, pegar emprestado a sua espada. E Nanachi só percebe que foi roubado alguns segundos depois, quando se recupera daquela inesperada investida e vê que sua espada não está mais na sua bainha, mas sim nas mãos de Lancelot. O rapaz imbuiu sua magia naquela espada. E em seguida, fez seu ataque especial, Shining Hold. Nanachi se surpreende com aquele ataque mágico. E logo entende que ele não irá conseguir se esquivar. E dessa forma, Nanachi então decide encarar de frente aquele golpe. O espadastim faz um movimento peculiar com suas mãos, cruzando seus braços rente ao seu corpo. E em seguida, ele afasta um pouco seus pés, firmando eles no chão. E vendo isso, Lancelot não consegue acreditar que ele realmente pretendia fazer aquilo. Nanachi não desvia, não tenta escapar, não tenta contra-atacar. A magia de Lancelot, o Shining Hold, atinge violentamente o seu alvo. A magnitude daquele poder estremece o campo de batalha. Mas Nanachi estava no centro daquele poder, resistindo de forma surpreendente a magia avassaladora do Lancelot, que acaba também sendo afetado pelo impacto de sua própria magia, pois o alvo estava muito próximo dele, pois ele não esperava que ele fosse ficar parado no mesmo lugar. E com sua visibilidade afetada, Lancelot não consegue prever esse movimento. De dentro daquela cortina de poeira, uma mão avança para agarrar o braço de Lancelot, e pegar de volta a sua espada. Mesmo após receber diretamente o ataque mágico especial de Lancelot, o espadachim estava de pé e conseguiu recuperar a sua espada, tirando-a das mãos de Lancelot, e logo em seguida usá-la para desferir um golpe cortante, do qual Lancelot consegue se esquivar saltando para trás. E agora de longe, passado o efeito surpresa, Lancelot surpreende ao ver que seu Shining Hold apenas rasgou suas vestimentas. Pois fora isso, Nanashi estava totalmente ileso. No entanto, isso era mérito da sua magia do clã das deusas. Pois Nanashi foi capaz de se recuperar do estado de quase morte devido a esse poder, do qual Lancelot chama de algo bem problemático. Já Nanashi conta que devem ter se passado mais de mil anos, desde a última vez que ele se sentiu assim, essa sensação. Mas para Lancelot, algo ainda não estava muito claro. Ele pergunta ao espadachim, o que você veio fazer aqui? E sua resposta foi, para descobrir. Nanashi usa outra de suas técnicas especiais, e seu corte devasta parte daquele ambiente, obrigando o Lancelot a saltar para evitar aquele ataque. E enquanto o rapaz prepara suas flechas imbuídas com sua magia, ele indaga. Seja na Guerra Santa de 3 mil anos, ou 16 anos atrás, você nunca ficou no centro do palco, não é? E por sua vez, Nanashi responde, quando eu ainda servia, meu antigo mestre se desesperei, ao descobrir que a guerra sem sentido entre os clãs, foi planejada pelos deuses. E por isso, eu decidi desaparecer. Lancelot atira suas flechas contra Nanashi, que com muita habilidade, usa sua espada para cortar cada uma daquelas flechas. E enquanto continua atacando, Lancelot faz uma indagação. As guerras não são basicamente assim, até mesmo o seu mestre atual está começando uma guerra sem sentido agora. Então, ele admite estar curioso para saber o que aconteceu desta vez, para ele entrar nessa luta. Mas antes de responder, Nanashi aplica mais uma de suas técnicas especiais. A espada de Nanashi parece se alongar para atingir Lancelot, mesmo estando no ar a metros de distância. E após fazer esse ataque, Nanashi responde, Eu já te disse, eu estou aqui para descobrir uma coisa. Aquele último ataque, destruiu parte do arco do Lancelot, aquele que ele usava desde o começo. No entanto, o rapaz parece estar contente por isso, pois dizia que gostou bastante do Nanashi. Lancelot diz não saber o que Nanashi está procurando, e nem se importar com isso. Mas que se ele quiser lutar de verdade, ele então irá lutar a sério também. Lancelot está disposto a levar essa luta a outro patamar. O monstruoso poder do Cavaleiro da Guerra vem à tona. O mestre de Escrima do Rei Arthur versus Lancelot. A batalha entre os dois gigantes continua no próximo capítulo, intitulado O Cavaleiro da Guerra. E esta luta começou bem, em grande parte devido ao domínio do Nakaba em criar boas coreografias de luta. Lancelot está impressionante, como sempre, mas Nanashi também não fica para trás. Ele suportou de frente um Shining Hold e até mesmo conseguiu aproveitar o ataque do Lancelot para recuperar sua espada. Espada essa que, inclusive, resistiu ao poder do Shining Hold, feito esse que, segundo o próprio Lancelot, só poderia ser possível por uma arma de nível tesouro sagrado. Mas agora com o arco do Lancelot quebrado, Nanashi pode ter uma vantagem. Ou não, né? Já que isso pode ter sido também um dos motivos que levou Lancelot a liberar sua magia. Então, parece ser bastante provável que teremos a revelação completa do seu poder mágico no próximo capítulo. E aquela nossa teoria de que o Nanashi pode ser um agente duplo se fortaleceu bastante nesse capítulo. Pois o mesmo se mostrou contrário não compactuar com esse tipo de guerra que está acontecendo neste momento. Ele cita que o seu propósito de estar ali seria para descobrir uma coisa. O que bate com a possibilidade que levantamos de que ele quer descobrir se Lancelot, se os quatro cavaleiros da profecia, podem ser capazes de derrotar o rei do caos. De trazer Arthur de volta. Portanto, eu acredito que no fim, essa luta não irá ter um vencedor nem um perdedor. Pois quando o Nanashi ver o suficiente do que ele precisa, ele apenas irá dizer para Lancelot que já é o bastante. Pois ele já alcançou o seu propósito. Conseguindo até mesmo provavelmente levar Lancelot ao seu limite. Ou pelo menos até onde ele conseguir chegar. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que o Nanashi quer descobrir? Será que essa nossa teoria está correta? Comentem. Vamos continuar conversando agora aí nos comentários. Até o lançamento do nosso próximo vídeo. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Igor e Misael que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais destes artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado. E eu agradeço também a cada um de vocês. E espero vê-los, claro, no nosso próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.